Não confunda. Lidar separado é o mesmo que dar algo a alguém. Eu vou lidar um presente. Já lidar tudo junto é o mesmo que enfrentar uma situação. Ele teve que lidar com a perda da morte. Vem sem acento é o cingulado verbo vir. Ele vem. Já vem com acento e complexo é o plural do verbo vir. Eles vêm. Em fim separado é o mesmo que no final. Em fim tudo junto é o mesmo que finalmente. Aço com cedilha é uma liga de ferro. Já aço com dezesse é do verbo assar. Eu aço. Isso é quando o objeto está longe da pessoa. E isto é quando o objeto está perto da pessoa. Quis com s é o passado do verbo querer. Ele quis. Já quis com z é um jogo de perguntas e respostas. Absolver é o mesmo que inocentar. Já absorver é o mesmo que consumir. Compartilha.